Começando mais um Café com o Baião. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no último Café com o Baião que não teve em agosto por conta da correria que eu fiz em agosto, né? Aí eu não consegui gravar em agosto. Mas hoje, dia 1º de setembro, a gente tem um Café com o Baião. Então, se você tiver qualquer dúvida, já vou deixar logo de cara aqui. Deixa aqui nos comentários para eu responder no próximo Café com o Baião que esse sim vai sair mais rápido do que foi esse daqui que está saindo. E hoje num formato totalmente diferente, porque enquanto eu faço o meu Café nessa posição daqui eu não vou ler as perguntas, porque eu percebi que ultimamente eu ficava muito tempo lendo as perguntas e perdia tempo do café, né? Então, dessa vez, não vai acontecer isso daí, porque hoje quem vai ler as perguntas é a Letícia, que está sentada bem ali no sofazinho. Por livre e espontânea... Por livre e espontânea pressão. E com microfone também, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Antes, estou abrindo meu café aqui, como você pôde ver. E hoje eu vou fazer o Caramelo e Mel da NET Cafés, que é esse daqui, que fica muito bom em V60, que é o método que eu vou fazer aqui hoje, a V60, né? E vale ressaltar, se você é filmmaker e quer ter um café de qualidade para a sua edição ou para a sua gravação, vai que você toma café doente. Para a sua vida mesmo. Para a sua vida, é. É, mas vai que a pessoa está fazendo a gravação dela aí, toma café, enquanto está com a câmera, toma café, está com o Ronin. Não vai parecer que eu sou uma voz do Alain, não? Você quer uma câmera na sua cara? Não, não. Então vai ser uma voz do Alain. Então, NET Cafés, esse café especial aqui é muito bom, cara. Eu gosto muito, de verdade. Eu tomo ele todos os dias, né? Como vocês podem ver também lá no meu Instagram, se você me seguir no Instagram, você pode ver que ele está todos os dias no meu dia a dia. E você, inscrito do canal, tem desconto. 10% de desconto e eu vou deixar aqui na descrição também. Vale ressaltar, tá? Não adianta comprar e não usar o código. Aí você não vai ter desconto. E muito menos, a gente vai saber que você comprou, né? Pô, como é que eu vou saber? Não vai ter como. Letícia. Pode falar? Ah, lá vão ter. O Felipe, não sei falar o sobrenome, pode falar o sobrenome? Não, está aparecendo na tela também. Tá. O Felipe perguntou, melhor lente Sony Versace com desfoque para APS-C. Quero largar a lente do kit. Deixa eu só moer rapidinho. Eu esqueci a pergunta, porque eu fui morrer o café. É meio relativo, cara, eu te falar isso daí, porque depende do budget que você tem, porque existem lentes incríveis de full frame que você pode utilizar. Tipo, uma 16-35-28, só que é 8 mil reais. Mas aí você vai ter uma lente versátil. Mas hoje em dia, cara, a Tamron tem lentes incríveis para você utilizar em sistema APS-C. Você pode comprar full frame, né? Eu acho que você já sabe isso. Se não souber, a gente está sabendo agora com essa informação. Você pode comprar lente full frame também, que vai servir da mesma forma e você vai ter uma lente versátil. Existe a Tamron 11-20, que é uma lente boa, se você quer grande angular, é 11-20 para APS-C. Então ela vai funcionar muito bem. Da mesma forma como existe a 17-28, que é full frame, 2-8, ambas são 2-8, mas também funciona muito bem. Elas estão ali na mesma faixa de preço, em 3 mil reais mais ou menos. Enquanto a minha água está fervendo aqui, eu vou continuar falando, tá? Existe, cara, a Tamron 28-75 também. Então se você quer algo assim, um pouquinho mais fechado, essa daí é de fato uma lente super versátil. Porque ela vai de 28 até 75 em 2-8. Então em qualquer milimetragem que você tiver ali, ela vai ser 2-8, vai ser uma lente muito clara. Ah, Rodrigo, mas ela é uma lente full frame. Não tem nada a ver, cara. Você vai conseguir utilizar ela. É aquilo, né? A lente full frame, ela vai ter um crop. Então 28 vezes 1.5 de crop, não sei quanto que é. Alexa, quanto que é 28 vezes 1.5? Igual a 42. Então você vai ter uma 42 milímetros ali nesse ano e a 75 vai passar de 100 ali, então vai ser uma lente muito versátil. Ou a 17-28, eu indico essas duas aí. Faz o seguinte, vou deixar pra você na descrição pra te facilitar, cara, porque eu sou gente boa. Próxima pergunta, Letícia. O Gravando com o Léo perguntou, Fala, meu amigo, suas dicas estão me ajudando muito. Então ele elogiou antes, pera. Valeu, valeu, Gravando com o Léo, tamo junto. Estou no começo da jornada e gostaria de saber qual é a melhor lente para fotografar com a Sony ZV-E10. Sei que é mais para vídeo essa câmera, mas pretendo usá-la para fotos também. Cara, então, a gente acaba entrando no mesmo ponto, né? Olhei pra você, ao invés de olhar pra cá. A gente acaba entrando no mesmo ponto de lente, é uma pergunta muito semelhante, mas... Mas não é isso de foto, porque, por exemplo... É isso que eu ia falar... Se você for botar, ela tem a qualidade boa. É exatamente esse o ponto que a Letícia está falando ali, que eu ia falar agora. Não tem isso de ser câmera pra vídeo não, cara. Eu estou batendo no microfone aqui, vai ficar chiando, eu vou mudar de lado o meu bolso. Câmera de vídeo é a FX30. A ZV-E10, ela ainda continua sendo uma câmera híbrida iniciante, porque ela faz foto muito boa e ela também faz vídeo muito legal. Então, assim, pra foto, ela é muito boa, cara. Ela tem 24, 24.5, eu acho, megapixels de foto, 24.2, 24 megapixels de foto. Então, a foto dela é muito boa também. Então, lente vai variar do que você precisa. A Viltrox tem uma linha muito boa. Eu não vou te indicar a lente zoom, porque eu acabei de falar na última pergunta aí. Se você quiser uma zoom, é a mesma coisa. Se você quiser lente prime, que vai te dar um pouquinho mais de nitidez por conta de ótica, né, porque você vai ter um vidro ali melhor, no caso, menos vidro, né, eu indico muito o kit da Viltrox, cara, que tem a 13mm, a 23mm e a 33mm. Eles têm também outras, tá, mas esse kit aí é muito legal, porque aí você vai ter três ranges, vamos falar dessa forma, e meu braço doeu aqui, porque eu tomei, ó, vacina hoje, e aí o braço doeu quando eu levantei o braço. Mas se não for foto, tipo assim, for produto, coisa que não se mexe, no manual também, super barata, lente da Make, pô. Pô, tá aí, um ponto. Gostei da sua inserção. Meu Deus, o tempo aqui passou cinco segundos, mas tá bom. O que acontece? Você pode ter essas três lentes aí, né, elas são um pouquinho mais caras, vamos falar se tá na casa de dois mil e pouquinho a mil e quinhentos reais, mas você vai ter um jogo legal. Se você quiser fotografar, pô, arquitetura, paisagem, essas coisas, 13mm. Se você quiser fotografar pessoas, a 23mm e a 33mm vai ser boa. Se você quiser fazer produto, a 33mm vai ser legal. Agora, se você não for fotografar coisas que se mexem, não se mexem, eu dei mó gritão, desculpa. Coisas que não se mexem, lente manual, cara, da Make, você vai ter um baita resultado, uma qualidade muito boa, e muito mais barato, vale ressaltar. Depende da lente que você estiver pegando, também tem esse ponto. Então temos a pergunta do Steven agora, acho que é o Steven que fala. Eu tenho audiovisual como hobby e penso em investir numa Sony ZV10 ou Nikon Z30. Tem alguma câmera Canon que seja do mesmo patamar dessas duas? Já teve a oportunidade de testar a Nikon Z30 ou a Z50? É, eu estive aqui pensando, desculpa, eu tive que fazer essa piada, perdoe, perdoe, cara, pelo seu nome, mas minha cabeça tem esse probleminha. Quinta série, não sei. Hã? Permaneceu na quinta série. É, permaneceu na quinta série. Eu nunca testei a Nikon Z30 nem a Z50 que ele falou. É. Z50, eu não testei. Tem uma Nikon no caso, né? Não, eu já testei a Nikon. Eu trabalhei com Nikon DSLR lá em 2015, então tem tempos isso daí. Logo quando eu estava começando ali, mas há muito tempo que eu não vejo Nikon, cara. Eu acho até que é um pouco de rumor isso daí, tá? É lenda, lenda urbana, né? Porque eu não vejo Nikon há muito tempo, então eu não tenho como te afirmar isso da Nikon. Porém, das outras, eu consigo te afirmar, tipo, a Canon. A Canon que vai estar nessa mesma linha da Sony, né, que ele tinha falado, desculpa, eu viajei. Isso da Sony, seria a Canon, a faixa de preço da ZV10 seria a Canon R10. ZV10 e R10, tudo 10. Só que a ZV10 é muito mais câmera do que a R10, cara. Então, se você não tiver nada te prendendo na Canon, tipo, um jogo de lentes muito brabo e tal, não sei o que. Se você não tiver nada disso, eu não indico nenhuma Canon assim, cara. Vai na ZV10 que vai te dar uma opção muito melhor. E pelo preço, pelo que entrega, de custo-benefício, né, de uma forma geral, e de todo o range de lentes que você vai ter. Você vai ter muito mais opção do que qualquer uma que você citou aí também. Próxima pergunta. A próxima pergunta é do melhor. Do melhor? Do Rômulo. Do melhor. Rômulo. Psicólogo Rômulo Soares, meu amigo. Pergunta, ou como diriam na Inglaterra, question. Muito bom. Segue comprando produtos fora do país ou tenho optado por vendedores daqui mesmo? Tentei fazer um sotaque gaúcho. Tá vendo, Rômulo? Olha aqui. Pra você que é do Sul, me perdoe, cara, pelo sotaque gaúcho fajuto que a Letícia acabou de mandar. Eu não vou optar por vendedor local, porque isso é uma parada, cara, que eu gosto sempre de bater nessa tecla aí. A gente não tem produção local, de nada do tipo. Sobre todas essas questões de taxa de ação que estão falando por aí e tudo mais, estão combatendo pessoas que vão acabar com o mercado interno, vamos falar dessa forma. Tipo roupa, acessório de casa, todas essas coisas. Acaba pegando um pouquinho na gente do audiovisual, porém a gente não tem produção local. E eu vou tomar meu café agora, vamos continuar. Hoje, cara, se você for comprar qualquer tipo de equipamento audiovisual no Brasil, você paga muito caro, você paga muito mais caro do que você comprar lá fora. E muitas das vezes, o que eu gosto de falar, você compra lá fora e se você tiver a chance de ser taxado, que ainda está da mesma forma, da mesma situação que estava anteriormente, por enquanto, no dia da gravação desse vídeo daqui, então mesmo você pagando taxa, muito das vezes, cara, sai muito mais barato do que comprar aqui no Brasil. Um belo exemplo disso, cara, é a própria ZV10. Ela é vendida, no dia da gravação desse vídeo, ela é vendida na AliExpress por volta de R$3.800. Se você botar o que o pessoal está sendo taxado lá, vai ali para uma casa de R$4.400, quem é taxado? A maioria passa direto. R$4.400, vamos botar assim com a taxação. Então, comprando aqui no Brasil, cara, tem gente no Mercado Livre pedindo R$5.800. Ainda assim, você vai economizar quase R$1.500, cara, R$1.300 por aí, mesmo sendo taxado. E se não for taxado, você está no lucro, então eu vou continuar comprando. Próxima pergunta. Acabou. Acabou? Na hora que eu fui tomar meu café? Nossa, ficou muito bom. Eu acertei. Acertei. Eu fico até meio bolado às vezes, cara, porque às vezes eu erro o tempo, por exemplo, passo 5 segundos. E fica mais gostoso do que quando eu faço tudo certinho. Eu acho que o segredo é errar a receita. E acabou as perguntas, cara, e meu café ainda não acabou dessa vez. Eu gostei de conversar com você dessa forma. E com você também, que está do outro lado daí. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa o seu like, que é muito importante para mim. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos que ainda vão sair aqui no canal. Tem muita coisa maneira por aí. Tem coisa chegando também, hein? Vou dar esse spoiler aí para você. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para você participar e aparecer no próximo Café com o Baião também. E dê dicas, cara, também de como você acha que esse conteúdo aqui pode funcionar. Não esquece de me seguir no Instagram, arroba Rodrigo Baião O. E eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.